O cantor Zé Felipe, filho de Leonardo, comentou a passagem de um furacão por Cancun, onde estão algumas personalidades brasileiras em férias. Em entrevista ao podcast PodPá, acompanhado da mulher, a influenciadora Virginia Fonseca, Zé Felipe arrancou risadas ao falar sobre o grupo que está em terras mexicanas. Eu acho que tem uns três lá que o furacão podia carregar. É só para dar uma passeada, ver Cancun por cima, que é bonito que só uma p***. Só para dar um tour por cima do furacão. Andar de furacão é chique. Poucas pessoas andam. A galera de Londrina se quiser dar uma volta de furacão, disse Zé. Entre os nomes em Cancun estão a cantora Camila Loures, os influenciadores Lucas Jangel e Álvaro, a atriz Tayla Yala, o cantor Zé Neto e o youtuber Pedro Rezende, ex-namorado de Virginia e natural de Londrina, Paraná. Questionado sobre seus sentimentos sobre o pessoal de Londrina, Zé Felipe foi direto. Não gosto muito deles. Desejo tudo de melhor, que Deus abençoe. Que prospere muito, mas não gosto não. Não desejo mal, mas não gosto. O cantor foi repreendido pela mulher e arrancou risadas dos anfitriões do podcast. Confira o vídeo do momento. Eu tenho uma teoria que lá em Londrina só tem os vídeos de mentira lá. É verdade que os vídeos é tudo mentira? Tudo mentira. Hoje eu não sei. Tudo mentira. Não. Gente, eu vou sair, eu vou me retirar. É todo desarmado, né? É, tudo mentira. De Londrina, bom, que ali que eu conheço, é o Jefferson Moraes, canta com sua porra. Isso, ó. O resto é tudo mentira. Eu vou até beber depois dessa. E o povo lá de Londrina, lá tem uma festa boa, né? Pra cantar. É? Expo Londrina. Expo Londrina. Inclusive, eu acho que eu vou cantar lá. É que se eu perguntei pra você, você não ia falar, não, gente, calma aí. Tudo mentira, que eles têm tudo. Não, gente, é que não é bem assim. É entretenimento. Entretenimento. É, não tem novela. É igual WWE. Não é novela. José. Gente, olha só. Essa foi boa. Essa foi boa. Tudo mentira. Tudo WWE. WWE. José, para, José. É, nada a ver, velho. Ué, mas eu tô falando, ué. Não, mas faz parte. Os vídeos... Ó, as poupas do meu povo do Milão na sua casa, viu? Vai, oxe. Ele que perguntou. Tá puxando aí, ó. Maria Fifi. Puxando ali, não é bom. Nossa, ele é muito Maria Fifi, velho. Ligão é, mano. Fofoqueiro. Não, mas calma aí. Agora eu vou... Se você perguntar pra Virginia. Fofoqueiro. Lá é tudo mentira, Virginia? Não, gente. Não. Agora vou ser bem sincera. Tem umas coisas que é combinado e tem outras coisas que... Que também é. Rola natural. Rola natural. 100% do que é combinado e do que não é combinado. 100%. Pois é. Não. Eu não sei em porcentagem. Eu sou péssima de matemática, gente. Não vou entrar na porcentagem. É mais combinado ou menos combinado do que... Qual pende mais? É que, assim, tem algumas trollagens que são combinadas. Sim, sim. Tem algumas trollagens. Agora, mas, tipo assim, tinha vídeo de desafio, essas coisas tudo real. A gente não combinava. Tipo, ah, você vai ganhar ou eu vou ganhar. Não. Era, tipo, normal. Os desafios normais e tal. Trollagens. Tinha umas que dava certo, que a gente fazia no natural. E tinha outras que era combinadinha, que a gente sabia que ia dar ruim, entendeu? Aí, combinava. Mas é aquele negócio de entretenimento, né, velho? O pessoal tá vendo no YouTube. Acho como se fosse uma novela, né? Então é isso, velho. Acabou o meu... Então, galera... Mandou assistindo. Pergunta o que o Zé tá achando da galera que tá em Cancun. Que galera que tá em Cancun, Zé? Quem que tá em Cancun? Camila Loures, Álvaro... Ah, tem o pessoal que tá lá no Furacão, né? É, no Furacão, velho. Resende, Lulu, Lulu. É, se tivesse em casa na quarentena, não tinha Furacão, não tinha nada. Tô brincando, gente. Isso aí é só pra sair lá no Gosp do Dia. Maravilhoso! Mano, competição. Quem é mais o Fifi aqui, velho? Não, eu acho que tem uns três lá com o Furacão, podia carregar, né? Sério? Eu acho. Quem? Zé Felipe. Olha só. Agora vocês entenderam por que eu fiquei por aqui, né? Não, eu acho que... Fudeu. Com certeza, eu sou o que comenta no... Pessoal, quem mais tá lá? Tá o povo de Londrina. Tá tudo lá? Tudo lá. Fazendo vídeo, deve estar fazendo vídeo. Mandar negócio pra falar de quem tá lá. Com certeza. Eles não iam perder essa oportunidade, né? Não. De fazer o vídeo, tipo... Ai, gente, o Furacão tá chegando. É, claro. E a Tamba, assim, ó... Mas é isso que dá, viu, né? Isso é verdade. Não tem como julgar. Não tem. É real. Se eu tivesse lá, eu faria um vídeo. Gente, ó o Vulcão chegando. Eu chegaria... Eu colocaria assim. É Furacão? É Furacão. É Furacão. Falei Vulcão errado. O Furacão tá chegando na minha casa. Já era. Você ia fazer um vídeo assim? E a Tamba. E o Camaralista, é claro. E o puta do Furacão atrás. É você com a criança. 24 horas de Furacão. Pulei dentro do Redemunho. A Tamba. Pulei. Redemunho. O Redemunho. O povo falava que pular dentro do Redemunho ia... Você viu o capeta. O pai, quando dava com o Redemunho lá... Mas tem algo contra a galera de lá? De Londrina? Gente, eu não entendi. Eu não gosto muito deles, não. Acorda que é povo, não. Não, você é uma coisa. Eu sou outra. Eu não gosto, hein. Eu desejo tudo de melhor. Que Deus abençoe. Mais longe. Que prospere muito. Que Deus abençoe muito. Mas eu não gosto, não. É isso. Não, obrigado. É, eu não desejo mal, não. Mas eu não gosto também, não. Foda-se. Não gosto. Não se mistura, né? Não. Tá certo. Desculpa. Pô, mas o cara aí, né? Eu acho. Eu acho. Pode ser que eu tô errado também. Que eu não sou... Posso estar errado. Mais uma? Não, acho melhor não. Só mais uma. Não, última. Tem que controlar o podcast. Não, sopa, sopa. Porque tá todo mundo aqui, ó. Mas tá descendo massinha. Após a fala de Zé, o youtuber Rezende, ex-de Virginia, que também está em Cancun, fez uma postagem no Instagram, dizendo, Absurdo ler algo nesse sentido. Estamos todos bem. Obrigado a todos que se preocuparam comigo. E aí